Na cidade vizinha de Manho Mirim, outra morte por assassinato. A vítima foi baleada. O Emerson de Souza Furtado, de 24 anos, estava próximo à porta da vidraçaria em que trabalhava quando dois homens se aproximaram numa motocicleta de cor vermelha. O garupa desceu da moto armado e atirou várias vezes. Os policiais militares seguem em rastreamento para buscar prender a dupla que fugiu sentido ao bairro Vale Verde, em Manho Mirim.